Como é que é pessoal daqui quem fala, é o Reque, estamos aqui com mais um vídeo aqui no canal, desta vez para Clash Royale Eu estava aqui a jogar o desafio, ganhei uma vez, mas tínhamos esquecido para pouco para pôr, para gravar Por isso, vamos aqui ver o replay da minha vitória Vamos pôr aqui assistir e bora lá Aqui eu escolhi os esqueletos Aqui podia ter escolhido os Bombardeiros, mas eu não gosto muito dos Bombardeiros Isso, eu sei falar muito bem português Quem não conhece esse desafio, os Bombardeiros começam a ir para trás da torre sem eu pôr Ele desafiou aí mesmo assim Depois nos, se chegarmos nos últimos minutos, que é os últimos minutos que é o WRC, eu sei muito falar português Mas também repito outra vez, eles vêm em 4, não vêm em 2, vêm em 4 Como vocês vêem, ele não está a pôr Os Bombardeiros é o jogo automaticamente que põe Eu mudei de sítio, agora estou no meu quarto, porque estava com muito barulho limpo e se ouvir o vídeo não está a pôr Então alguns passos, já era eu Como vocês reparam, eu estava a fazer ali uma combo, consegui levar uma torre E vou conseguir levar a 2ª e depois levo a 3ª Foi uma boa escolha escolha escolher o Barril de Bárbaros, porque pode ser com pouca vida o Barril de Bárbaros, mas é muito bom para defender várias tropas Por isso recomendo, se forem jogar este desafio, recomendo muito Convém apanhar automaticamente E agora eu vou levar a 3ª Agora vai começar o combo e... Bora lá Agora são 6, não se vocês repararam, mas agora são 6 E cá está, levei a torre Eu escolhi várias tropas, eu escolhi os esqueletos, eu escolhi aqueles cheirinhos que estão raios que eu não gosto de não sei o nome, etc Que fazem um combo muito grande e assim consigo derrotar o inimigo Bom pessoal, este foi um vídeo bem rápido, é de jogo Se quiserem entrar no meu clan em este, não sei se vocês querem, não tenho quase escritos nenhum Mas ok Bom, este foi o vídeo Vamos para o próximo vídeo e... Tchauiii